Gente, Vivian Ferraroni aqui, terapeuta floral sistêmica. Eu gostaria de passar para vocês hoje um exercício sobre os medos. É um exercício que eu propus na nossa live do outro dia, que é simples e fácil de fazer. Então, pega papel e caneta que a gente vai fazer junto. Vai escrever ali, durante os próximos cinco minutos, quais são os seus maiores medos. Só que nesse tempo, ok? Eu quero que você traga tudo o que está na sua mente, o que vier primeiro, tá? Não pense, não raciocine muito sobre isso. Vai lá, para o vídeo agora, põe um timer de cinco minutos e daqui a pouco você volta. Voltou? Então, agora vamos revisar. A gente vai olhar para esse medo, de repente assim, né? Assim. E você vai ler essa lista assim. E você vai se deitar no chão, olhando para esse medo assim, dos medos, a sua lista de medos, ok? Você vai deitar e olhar para ela assim, no chão. Daí você vai começar a se concentrar e sair, tá? Você vai crescer diante dessa lista do medo. Ela vai ficando pequenininha lá no chão, certo? Na hora que ela estiver pequenininha lá no chão, você vai se empoderar, vai lembrar de alguma coisa que te trouxe muita força, que te enche de poder. Você vai sentir isso em todo o seu corpo. Na hora que você sentir isso em todas as células do seu corpo, eu quero que você dê um passo e pule essa lista de medos. Dê outro passo. E agora eu quero que você olhe para trás e veja essa lista lá atrás de você, bem pequenininha. Bem pequenininha. Você se sente muito poderosa diante dessa lista de medos que você colocou num papel. você tirou de dentro de você e colocou ali. E elas já ficaram para trás. Você já deu um passo adiante delas. Eu quero que você guarde agora em você essa sensação de que você pode superar os seus medos deste lugar. Um poder que está dentro de você. Me conta aqui nos comentários como for para você. Compartilha com uma amiga que vai gostar dessa experiência também. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.